Chega a ser escroto até se pensar que a sua única função é fazer isso aqui. Por que você não põe o balela no Spotify? Porra, meu Deus! Não mandei bem nessa? É o teu único trabalho! O cara demora sete meses pra botar o bagulho no meu celular. Não, mas dentro de casa não é meu único trabalho. Eu passo o pano, eu passo o pano, mano. Mas passo o pano mais ou menos, porque de certa forma é muita vacilação também assumir o compromisso e ficar enrolando pra fazer, sendo que é um bagulho de 10 minutos. Mas assim, mas também tem aquela pilha que, mano, isso acontece com todo mundo. Não é exclusivo nosso. Não é. Isso acontece com todo mundo. Tipo assim, a galera esquece de fazer as paradas. Mas é muito autocrítico, né, Renato? Tem coisa que a gente vai fazer, mano, que tipo, porra, não sai. Vamos falar desse podcast aqui, cara. Quantos anos isso aqui tava, tipo... Nossa, foi muito tempo até nós começar a fazer. Então! Foi muito tempo até nós começar a fazer. Mano, o meu RPG, mano! O meu RPG! Cara, eu não vou sair daqui sem falar esse assunto, velho. É porque, tipo assim, cara, isso aqui é muito verdade, cara. É muito verdade. Tipo assim, cara, eu peguei, cara. Eu tava falando com o Guaxininho e com o Calango há, tipo, há anos pra fazer um RPG. Há anos, 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 anos. É que eu tava falando assim, cara, vamos, vamos, vamos. Inclusive, mano, o Celbit se páia participar, tá ligado? Eu tava falando assim, mano, vamos chamar o Celbit pra jogar essa caceta. E nunca rolou, meu. Nunca rolou, velho. O que que acontece, velho? O Celbit vai lá e faz o RPG, velho. God do global, assim. E você se frustra pra caralho porque você tinha uma ideia e não acabou não executando. Eu não fiquei, cara. Tipo assim, cara, a galera veio, tipo, não tem gente que veio no meu cheiro. Clássico, né? Quando a gente vai fazer outro RPG, assim, né? Tipo, a galera vai chegar, vai compartilhar. Vai falar, ah, não sei o quê. Ah, qual que é melhor que o quê e tal, assim. É foda isso. E daí eu peguei e falei assim, tipo, cara, quando a galera, tipo, chegou. Porque, óbvio, né? Meu canal é menor, né? Então, tipo assim, é óbvio que, tipo, vai ter uma presença maior, assim, da galera comentando, assim, de outros RPGs e tal. E daí eu peguei e falei assim, eu falei, mano, pra começo de conversa, mano, quem jogou esse papo fui eu, velho, tá ligado? Pra gente pegar e começar a falar de RPG que a gente tava, tipo, conversando com todas as paradas. E eu falei assim, mano, todo mundo quer fazer o negócio. E o Celbit te deitou porque ele fez, mano. Ele fez. E o que deu um estalo na minha cabeça, velho, foi o RPG do Galaxy, cara. Isso é importante falar, velho. Porque, tipo assim, o Celbit começou a fazer o RPG e, cara... Numa proporção absurda. E, tipo assim, cara, não tenho que negar, velho, isso aí é fantástico o que tá acontecendo, tá ligado? Isso é uma parada muito massa. E eu falei, cara, deve ter um background. Graças ao Kaiser, melhor personagem. E assim, cara, tipo... Eu peguei e eu fiquei naquela pira, assim, cara. Quando rolou o RPG, eu falei assim, eu falei, porra, mano. Sensacional, tá rolando. E daí eu fiquei aquado. Porque eu falei assim, porra, eu sou menor. Você vai baixar o nível. É, é que eu pensei isso. Eu falei assim, cara, tipo assim... Tipo, não tem porquê. Isso não tem como eu negar. Existe o Celbit, tá ligado? Que é o cara, que é o deus da internet. Que já tá lá, tipo, porra, enraizado, já fazendo um caralho. E tem eu, tá ligado? Que eu sou, tipo, o bunker nerd, cara. Um cara que, tipo assim, mano, a maioria das pessoas não conhece. Tipo, quem conhece é a gente que vai em eventos. Ou seja, vocês já me viram 15 mil vezes em 15 mil lugares, tá ligado? Mas isso é comparação em termos de relevância. Porque o potencial vocês dois têm. Não, então. Mas o que eu quero dizer foi isso. Tipo assim, quando eu fui fazer, até quando o Celbit já tinha feito, eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, porra, mano, será que eu faço? Tá ligado? Será que eu fico na... Tipo, porra, faço ou não faço esse caralho? Daí o Galaxy fez o RPG dele. Daí eu lembro que quando foi o Galaxy e fez o RPG dele, eu falei assim... Dá. Ah, eu consigo fazer o meu, tá ligado? Daí eu peguei e mandei mensagem pra galera e a galera topou. Falou assim, cara, vamos... Você tá com o elenco da hora, não sei o RPG. Não, e tipo assim, eu fiquei em choque. Quando eu fui conversar com a Twitch, eu falei isso pra eles. Eu falei assim, gente... Porque eles estavam falando assim, pô, a gente tem que ver, cara, tipo, o que que é essa ideia, o que você tá propondo. Eu falei assim, cara, a ideia que você tem que vender é o seguinte, tem um cara que não é ninguém, conseguiu juntar essa galera pra fazer um RPG. Tá ligado? Eu falei, é isso, mano. Eu sou um cara que eu tenho pira de fazer vídeo, fazer essas paradas, e eu quero brincar com essa parada, tá ligado? E tipo, cara, fazer isso foi uma das coisas que me colocou esse pensamento que até então eu não tinha, tá ligado? Tipo, eu acho que, tipo, cara, a parada que... Muitas vezes a gente fica na internet, a gente fica debatendo assim, ah, é mérito de alguém, é mérito de alguém, ah, não sei o que, foi lá, fez o podcast, ah, fez o RPG depois, não sei quem. Porque é óbvio que rola, mano. Porra, o Cellbit hoje tem o maior RPG do Brasil, tá ligado? Tô parando a ideia. Provavelmente, tipo, que deve ser do mundo. Não sei qual que é, tipo, a pirra do... Não, o Critical Role é o maior do mundo. Mas o Cellbit... Aquele que a galera atua, que a galera atua... É, mas é porque ele pega muita gente, tipo, simultânea, né, assistindo. Mas o Cellbit... Simultaneamente, o Cellbit bate de frente com o Critical Role, mas tem muita gente do Critical Role que assiste no YouTube. Então, tipo, cada episódio do Critical Role pega, tipo, 2 milhões de views. Isso não tem no Ordem Paranormal. É, porque a galera tá assistindo ao vivo, né? Tem que ver no VOD lá quando a galera assiste. Mano, eu acho que isso aí é uma auto-sabotagem que muita gente tem, e é um problema que atrapalha elas a fazer o que elas querem. Porque você vê uma pessoa numa posição melhor que a sua, você se compara, ou em relevância, notoriedade, seja o que for, e acaba que você procrastina o seu sonho por conta que você acha que não consegue se equilibrar com aquele cara. Mas é também que tem muita gente que julga, velho. Essa que é uma parada merda. Tipo assim, porra, eu comecei a fazer meu RPG, a galera veio comparar com o do Cellbit. E falou, porra, você faz isso, você faz isso. Você lidou bem ou...? Ah, cara, eu lido bem porque eu tô um pouco me fudendo, tá ligado? Tipo, na minha cabeça... É que na minha cabeça... Mano, eu mandei mensagem pro Cellbit pra chamar ele pro meu RPG. Eu falei assim, mano, vamos jogar junto, vamos tentar fazer uma parada, sabe? Só que eu sei meu lugar, tá ligado? Eu sei quem eu sou, assim, eu tipo... Eu não tento pisar em águas que eu não domino, sabe? E tipo... E cara, eu acho que o importante é fazer. Essa foi a parada. Tipo, quando a galera veio perguntar assim, ah, não sei o que, o RPG do Cellbit, eu sempre falei uma coisa. Eu falei assim, cara, eu não quero que o meu RPG seja, tipo, igual ao do Cellbit. Essa era a minha preocupação. Eu, tipo, quando a galera falou assim, ah, não sei o que, você vai fazer enigma, você vai fazer... Eu falei, gente, não. Quem faz enigma é o Cellbit, tá ligado? Tipo, isso aí... Isso é um pouco do Mindset da galera que acompanha RPG, tá começando agora com o Cellbit. Mas a galera quer caçar treta também, né? Tem muita gente que quer caçar treta, que manda mensagem, tipo assim, ah, não sei o que, tipo, tal parada é melhor e tal. E eu, tipo assim, irmão, pra mim, velho, pra mim, tipo, a minha resposta pra essas paradas é sempre assim, o cara abriu a porta. Eu posso falar o que eu quiser aqui de qualidade de RPG? Ele abriu a porta porque ele fez o primeiro. Mano, o importante é fazer, mano. É começar. E, tipo assim, porra, eu tô tirando uma pira fazendo, cara. Tô aprendendo coisa pra caralho, fazendo ilustração e tal, tipo, tirando uma pira com os meus amigos e eu, tipo... Muito louco. Sou super, tipo... Eu, toda vez que vai começar um RPG, eu fico com medo. Toda vez que vai começar um RPG, eu fico com medo. É porque eu fico assim, tipo... Cara, olha o elenco que tem, tá ligado? Você tá no RPG pra galera que não conhece? Hã? Quem que tá no seu RPG pra galera que não conhece? Cara, a gente tá com, tipo, tá com o Cauê Moura, o Cid do Não Edito. Desculpa, Cid. A gente tá com a Nive, a Luauler, o Stereo e o Skip. Tá ligado? Essa é a nossa, tipo, nossa crew de agora, né? A gente teve a participação do Rato também, que jogou durante três episódios. E, cara, bom, daí, tipo, a galera que a gente chamou já, tipo, o Zero já participou cantando música, você já participou como um player especial na sessão de número três. A gente contratou, a gente conseguiu fechar com um cara. É porque, assim, eu sou louco, entendeu? Tipo, eu penso que na internet a gente não tem freio. Então, tipo, eu mandei uma mensagem pra uma galera do... Não, você já tem? Da Inglaterra, tipo, a gente fez uma música, cara. Em inglês específica pra, tipo, um momento X da aventura. Que vai rolar. Então, tipo, assim, cara, foi um trabalho... Foi a primeira vez que eu toquei um desafio desse porte na minha vida, assim. Porque, sei lá, até então eu tinha administrado, tipo, três, quatro pessoas, cinco pra fazer alguma coisa. Tipo, a equipe do RPG hoje a gente já tá em 40. 40! Tipo, pessoas envolvidas e total no projeto, assim, sabe? Pô, mas olha que da hora você olhar isso com o olho terceirizado. Você 40 candango trampando num bagulho, tá ligado? Criando um conteúdo que você idealizou. Não é da hora pra caralho? Cara, então, é uma parada que eu olho e eu falo assim, cara, isso aqui tá muito massa. O que me dá prazer é ver a galera comentando que, tipo, assim, elogiando RPG, tá ligado? Porque não adianta. Tipo, o nosso filtro é o chat, nosso filtro é o Instagram, é o Twitter, é o que a galera tá falando sobre. Então, tipo, sei lá, na sessão passada que teve um personagem que eu fiz que era o Pietro, que ele tinha um sotaque... O Pietro! O Pietro! Que ele falava dessa forma, ele trabalhava... Boiladão, Boiladão, Jueger, tá ligado? Eu criei essa parada, cara, comecei a falar assim, daí, tipo, cara, ele morreu, a galera entrou em choque, assim, tá ligado? Tipo, a galera... Spoiler, se você não viu ainda, mas assim, a galera chorou e tal. Daí, cara, aquele foi o momento que eu senti gás de volta, tá ligado? Você engatilhou a morte dele ou morreu no jogo? Não, morreu no jogo, tá ligado? Tipo assim, cara... Morreu morrido. É tipo, sei lá, o que eu tô tentando fazer é porque é muito difícil. Isso é uma coisa, cara, que eu acho legal falar, porque vocês também têm muito público de RPG que tá envolvido com isso de alguma forma, que é assim, cara, é um desafio muito grande você fazer um RPG pra galera assistir. Porque eu tenho uma preocupação de, tipo, ter imagem. Eu quero que tenha imagem, eu quero que a galera veja alguma coisa. Porque live é visual, mano. Tipo, a galera quer, tipo, jogar RPG na pegada do WoW, a galera quer ver os ataques, os golpes e tal. E esse é o maior desafio. É você transformar o RPG numa coisa visual, né? Então, cara, eu fui montando a equipe pra fazer a parada. Começou com, tipo, uma ilustradora de cenário e uma de personagem. Daí, tipo, hoje a gente tá em quatro ilustradoras de cenário. Isso que são duas meninas e dois meninos que estão fazendo o cenário. Daí, a gente tem, tipo, dois, uma equipe de três pessoas pra fazer os personagens. A gente tem mais uma pessoa pra configurar o tabletop. A gente tem uma equipe de dois designers, um que faz arte gráfica, assim, pra fazer os mapas, paradas, assim. A gente tem um designer específico de produto pra fazer, tipo, coisas menores. E o Jonah! O Jonah, que é o editor, tá ligado? Que, cara, tipo, Deus do global, assim, cara. Você aí que tá assistindo, você pode contratar um editor, velho. Contrata o Jonah. Level 20 na GC? Tá ligado? Hã? Ele é level 20 na GC? Ele nem joga CS, ele deve ser bem... Então não é tão bom. É, não. Ele é meio triste no CS. Foda-se, Jonah. Mas é verdade. Mas ele joga os Fortnitezinhos. É o Jonah!